Se segura que a piada é ruim E de super-herói Qual é o youtuber Que entrou para os X-Men O Eversol Unzóio Caralho Mamãe Por que que eu chamo gotinha? Na hora que você nasceu caiu uma gotinha na sua cabeça O peninha chegou na mãe Mamãe, por que que eu chamo peninha? Na hora que você nasceu caiu uma pena bem na sua cabecinha Daí chegou o tijolinho, né? Ainda bem que tinha um tronquinho Qual é? O podcaster que tem duas rodas O Monark Tá na hora de calar a boca? Tá bom Qual é o alimento mais safado que tem? A Nutella Qual é o influencer Que foi trabalhar no Beto Carreiro? Felipe Beto Carreiro Qual é a atriz ex-youtuber Que é a melhor streamer A que é fera Caralho Qual é o mestre de RPG Que te ofende? Perete É o seu pete Eu simplesmente ia matar ele Não ia achar outra pessoa pra jogar no lugar Qual é o chocolate Favorito do Gratos? Garoto Cuidado, garoto Qual é o influencer de academia Mais frango que tem? O Felipe Frango Bora, tu puro Qual é o youtuber que gosta de reclamar? Que mora Com outro youtuber que gosta de reclamar O Nando Mora Com Cauê Mora Qual é o criador de conteúdo que deixa uma coisa na privada? O Sae Cocô Qual é o youtuber Que é mais gostoso que o Nescau? É o Todd In É, então Minha mãe me dava uma surra se eu não fosse Entendeu? Então, tipo assim Qual é o youtuber que faz propaganda? Se faltar uma letra do nome dele O Felipe Net Olha que é a história da pessoa Por que que você resolveu ir pro YouTube? Ah, porque era o meu sonho Qual criador de conteúdo gringo? É a favor Do Nescau O Casey Nescau Já tava ganhando dinheirinho Qual é o influencer de desafios? Perete Foi desafiado A contar quantos disparos tem no Rio de Janeiro O baleado Caralho Qual é o filantropista Que é viciado em comer bis? O Mr. Bis Caralho Qual é o youtuber gamer Que imita o Faustão? O Paulinho, ô louco Qual é o animal Mais corno que tem? É o gato É o gato O jogo jogador de Free Fire É corno 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 Cornis Corno Cor Qual é a situação Mais invasiva que tem? Encurralado Caralho Eu já revelei aqui pra vocês Que o Gameplay RJ Não mora no Rio de Janeiro E agora eu trago novas revelações O David Jones O David Jones não se chama David Jones Se chama Elimar Gonzalez O Pimbador Master, moleque Qual é o canal de Youtube Que se vendeu? O já vendido nerd O pior que tem um pouco de verdade nisso Qual é o Super Sentai Que imita uma galinha? O Jaspiou Caralho Qual é a série E filme Que vive na coluna De um idoso Star Trek Qual é o Youtuber Que grava vídeo pelado O Whindersson Nunes Se você não clicar em gostei O chupacu vai aparecer Atrás de você Você sabia Que o você sabia Sabia Que você sabia Que o Sabia Sabia Vamos para o vídeo Puxa Puxa Qual é o influencer Mais infantil que tem? O Lucas Neto Qual é o cachorro Mais funkeiro que tem? Perete É o cão de Zila Qual é o streamer Que é um gato Que dança funk Perete É o funk Black Cat Qual é o alimento Que manda o E.T. morrer O Diet Qual é o monstro Favorito do gado A múmia E meu camarada Que comprou um pincher E colocou o nome dele De Shadow E o sobrenome De Colossos Shadow de Colossos Qual é o youtuber Que bateu Nas torres gêmeas O muçulmano Tem uma coisa Que eu nunca entendi No seriado Chaves O que que é falhas? E por que que o professor gira? Sabe por que O Zack Snyder Não faz um jogo Para o Playstation? Porque ele prefere Os Xbox Você pode não ter rido Mas o caixista Qual é o mar Que está sendo feito Uma autópsia O mar aberto Essa piela tem camadas Qual é o dragão Mais chapado Que tem? É o Drogon Qual é a mulher Que sempre faz você Obedecer a sua tia? É assim Tia As minhas piadas São tão ruins Que se você Fechar os olhos Você ainda Escuta elas Qual é o número Que sempre perde O emprego É o Des Despedido O que é o Homem-Aranha Jogando basquete É o Peter Jordan Acabou de vazar O visual do Coringa Do Barry Kuegan No filme The Batman Que foi deletado Vamos ver junto Agora Qual é o animal Que se assusta Com nada no mar É o Alan Orca Mamãe Por que que eu chamo Gotinha Qual é a letra Mais morta Que tem? É o K Cadáver Qual é o videogame Que corta caminho? O Atari Como é que os maias Contrabandeavam drogas? De moto Qual é o homem Que perdeu o braço de ferro Para o Superman? O João Qual é a fruta Mais X9 Que tem? É a Siriguela Qual é o cientista Da Marvel Que faz propaganda? É o Bruce Banner Como se chama O filho do Naruto Que está de luto Pela morte do pai No luto No luto Qual é o item da cozinha Mais maluco Que tem É o Pirex Tá na hora de calar a boca? Tá bom